Minha série preferida, meu jogo já não rola, a internet trava, já não aguento mais. Eu sou a Infotec? Infotec é mais conexão, é ótimo sinal, é fibra sem comparação. Infotec é mais velocidade, é pressa, é qualidade, é bem mais rápida e não trava não. Infotec, a melhor conexão via fibra de Serginho. Sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se e treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração e vários jogos à sua disposição. Tudo na Hi-Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência gamer numa estrutura incrível. Hi-Tech Arena, a melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado, 1116, Jardins. Tá vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem lag e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Tá vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Eu já paro em Votec. Infotec é mais conexão. É ótimo sinal. É fibra sem comparação. Infotec é mais velocidade. A pressa, a qualidade é bem mais rápida. E não trava, não. Infotec. A melhor conexão via fibra de Sergipe. Sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor game center de Sergipe? Divirta-se. Treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração. E vários jogos à sua disposição. Tudo na High Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência gamer numa estrutura incrível. High Tech Arena. A melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado, 1116 Jardins. Está vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem lag e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Está vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Minha série preferida, meu jogo já não rola. A internet trava, já não aguento mais. Eu quero parar o processo. Infotec é mais conexão. Ótimo sinal, é fibra sem comparação. Infotec é mais velocidade. A pressa, a qualidade é bem. Mais rápida e não trava não. Infotec, a melhor conexão via fibra de Sergipe. Sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor game center de Sergipe? Divirta-se e treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração. E vários jogos à sua disposição. Tudo na High-Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência gamer numa estrutura incrível. High-Tech Arena, a melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado, 1116 Jardins. Está vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem lag e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Está vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Beleza. Não há dúvida. A gente vai começar banindo ou eles vão começar banindo? Tá. Beleza. Beleza. Olá, boa noite. 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 pode me escrever o que você mandou E aí E aí E aí E aí Pega o neto... Opa! O que é que ele deixa no sangue? Ok, a gente olha... Ok... LATOS, LATOS, LATOS Pô... LATOSinha, né? LATOSinha Peraí... Um momento... Não dá... Da outra vez a gente escolheu um LATOS, né? Peraí... Esses caras de vergonha, né? É outro time, Dedé É, é... Dedé, o convidado era LATOS É... Deixa... Deixa o MAIN27 aí LATOS, LATOS Valeu Foi de duelista, né? Sim Calma aí, calma Queremos ataque Do evento Então... Vai Indonesian... Eu vou deixar... Pro evento Ele é um LATOS, né? É, mas tem inseguro de primeira vez... Tá, não é pra discutir aqui um pouco? Nossa, tá bom demais Guys, vamos começar aqui Vocês querem começar ganhando muito No ataque Eu quero começar perdendo muito Não, quer começar perdendo muito Eu acho que é melhor o ataque Vamos começar com aquela Bora, bora, ataque, bora, ataque Ataque, ataque Vai, Dedé Vai, nosso tapita Isso, tá saindo da live, não, né? Isso, tá saindo da live, não, né? Eu acho que não, acho que não É o homem, é o homem É outro, é outro Sorte pra concorrentes Mas tem que ficar nessa calma? Tem que ficar nessa calma? Tem que ficar nessa calma? Mesmo o Dedé, é porque o Dedé tem PC ruim Então, tinha problema com você Então, não, é isso Não, é, o B é pra equipe Tá, tá Tá bom, então, ó O U bota automático e o B bota pra falar Não, não, o U não bota O U não bota, o U desliga Deixa só o da equipe ligado Valeu, valeu, valeu Quase E aí Então, não, não, é Não, não, não Não, não Obrigado. 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 Eu já parei em Fotec? Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se e treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração e vários jogos à sua disposição. Tudo na Hi-Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência gamer numa estrutura incrível. Hi-Tech Arena, a melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado, 1116 Jardins. Tá vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem leque e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Tá vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Infotec é mais velocidade e a pressa é qualidade. É bem mais rápida e não trava não. Infotec. A melhor conexão via fibra de Sergipe. Sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor game center de Sergipe? Divirta-se e treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração. E vários jogos à sua disposição. Tudo na High-Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência game numa estrutura incrível. High-Tech Arena. A melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado 1116. Jardins. Tá vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem lag e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Tá vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Infotec. A melhor conexão via telefone. Fibra de Sergipe. Sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se e treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração. E vários jogos à sua disposição. Tudo na High Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência gamer numa estrutura incrível. High Tech Arena. High Tech Arena. A melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado, 1116 Jardins. Tá vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem lag e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Tá vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Sempre um ótimo sinal. Infotec. A melhor conexão via fibra de Sergipe. Sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor game center de Sergipe? Divirta-se e treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração. E vários jogos à sua disposição. Tudo na High Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência gamer numa estrutura incrível. Avenida Jorge Amado 1116, Jardins. Está vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem lag e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Está vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Infotec. A melhor conexão via fibra de Sergipe. Sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se e treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração. E vários jogos à sua disposição. Tudo na High-Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência game numa estrutura incrível. High-Tech Arena. A melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado, 1116 Jardins. Está vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem lag e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filmes sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Está vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Obrigado. Estamos de volta, galerinha, com mais um jogo. Eu sei, eu estava mutada quando finalizei a outra live, mas tudo que eu disse foi que já já a gente voltava com mais jogo. Como a gente voltou agora, já tivemos Pix e Bans, né? E o primeiro mapa é nada mais, nada menos do que Lotto Tuz. Mais uma vez a Lotto desaparecendo. Exatamente. Mais uma vez a Lotto desaparecendo aqui para a gente. É um mapa que a gente gosta, que a Bia, ela estaria muito feliz agora em ver. A Bia, ela estaria a maior felicidade do mundo. Porque, querendo ou não, é o mapa favorito dela. E olha só, o segundo mapa é a Heaven, certo? Então, eu não conheço nenhum dos dois times. Tenho a equiparidade perfeita nesses times. Tenho certeza que os meninos jogam muito bem. E é isso aí, galera. Estamos só aguardando os meninos ficarem ready. Nove e meia, a gente inicia esse jogo. Agradecer novamente aos nossos digníssimos patrocinadores. Todos eles que estão apoiando a gente da melhor forma possível. Vocês são demais. Os melhores de todos. Vocês viram aí a propaganda da Hitec, da Infotec. Todo mundo que está apoiando a gente. Todos os maravilhosos nossos corações e carinhos 100% para vocês. Porque vocês são incríveis, né? A gente já conhece, né? A gente já sabe que são os melhores de todos. A melhor internet de Aracaju com total certeza, galera. Só aguardando realmente o ready dos meninos aqui. Porque, olha, tem até coach na Void. Caramba. O time é bom, tá? O time é muito bom. Para ter coach o negócio está bom. Botei, fé. Agora deixa eu dizer uma coisa. O time do Dede e Amigos tem um nick muito diferenciado. Qual é esse nick? A-I-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Vamos para o game! Que que é isso, rapaziada? Lota tuas pra vocês na telinha. Bora que bora mais uma vez a Lota Cinemozinho. Exatamente. Ah, gente, pra quem não sabe, pra quem me perguntou tantas vezes ontem se eu tinha namorado, tá aquele do meu lado comentando. Casado, casado. Vamos falar sobre Pics e Bans, né? Pics e Bans, não. Pics e Bans já foram no mapa. Pics e a gente. Os Pics desse mapa trazendo, como eu disse na partida passada, o Homem e o Harbour, que eu acho muito válido. Eu gosto do Harbour na Pearl. É um boneco que combina com aquele negócio de água, né? É lindo, né? É uma coisa linda. Vamos falando dos Pics dos Agentes. Pitbull, Vendique, o Joy, Dedé, que é o nome do time, né? Dedé e Friends. E Friends, e Friends. Mais que amigos, Friends. Temos Gui Daltônico, que o bichinho deve ser mesmo Daltônico, eu não duvido nada. É, não duvido nada. De Omen, Lip de Harbour, E assim vai. De Skye, o Norid está de Viper, Zen de Haze, Slay de Killjoy, Meow, tem o Meow também, Meow de Astra, e o Gohan de Skye. Eu gosto muito dessas composições, eu gosto de Doze Smokes, eu gosto bastante desse controle. A Void trazendo, como eu também comentei no jogo passado, ou a Viper junto da Astra. E eu falei, Viper, Astra, Omen, Harbour, Omen, Astra. São composições de Double Smoke muito boas, muito boas. Vamos lá para mais uma partida de Lotto Tours, que a gente gosta muito. O que é que é isso? Vamos lá. Olha os níveis da rapaziada, 200 e cacetada. O que é que é isso? Meus amigos, vamos de respeito nesse valor. Já vemos uma Zid, que a gente gosta muito do Tutututu, 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 Tucurucutucu, Tucurucutu. Todo mundo gosta desse barulhinho, não é incrível. Esse barulhinho é a melhor coisa que tem. Vamos já dar uma olhada Nesse time como tá indo Nós já sabemos que O Zen, que é o nosso querido duelista Tá no 9 Então vamos ficar de olho nele Vamos observar como é que vai ser as jogadas Como é que a gente vai andar esse jogo, né? É, eu curto muito Esse lance da Viper no início do round Já colocar parede quando já tem outro Outro smoke Porque confunde bastante Vai ser um split na A Um rush Rusharam e já tão rotacionando muito rápido Tem uma trocação entre a gente e a Viper Mas nada de muito importante Nada de muito dano Tão ali fazendo barulho pelo bom mensagem da C Nada de trocação sincera ainda Frente a frente, tem smoke Muita coisa acontecendo Tem lá o Sly, né? Sly, eu acho que é Sly O Van já tá rotacionando Com o resto do seu time Pra poder pegar esse meio O Noridi já tá lá Bem posicionado Já tá o Lipe Colocando sua baeira de água Vai todo mundo rotacionar pra B Tá todo mundo chegando junto Todo mundo coladinho Amigos mais que friends Amigos Olha esse patinho Esse patinho Um pinguim, né? Um pinguim É um pinguimzinho mais lindo do mundo de mochilinha Adoro aventureira Vamos lá Pra um round um pouco lento Esperando dar 30 segundos Pra poder jogar nesse bombe Três jogadores na bomba Sai de dar B Vai tentar rotacionar Vai pegar Que o Joy Gente, olha as costas Meu amor Olha as costas Meu querido Teve abate do Zen Agora tem trocação Vamos rotacionar de bomba E tá lá o Harbo Vai abrindo um time Perfeito Garantindo esse abate Pega Smoke no momento errado Zen consegue dois abates Serra essa granada Mas tá tudo bem, meu amigo Planta essa bomba Agora tá chegando os jogadores ali pelo bombside Tá vindo todo mundo junto Agarradinho Olha o Zen Não consegue esse abate Dede consegue garantir Agora fica complicado Dede tá sozinho ali Junto com seu companheiro Que acabou de morrer Pelo Meow E o Meow leva dois abates Garantindo 1x0 Pro time da Void Trix Esse jogo eu vi Que eles não estão utilizando muito bem Seus skills Porque estão sendo muito castigados Pelo time A Viper tomando de costas O Harbo Matando um E logo em seguida Puxando a parede Cara Pega uma vantagenzinha E se esconde Usa skill Tudo bem Mas ele estava Completamente aberto ali E a entrada Do time da Da Void Amassou Exatamente Muito bem jogado Por parte do time da Void Tá lá o Zen Tentando fazer aquela bombinha Aquela sequadra Que a gente já conhece Que não deu muito reg Já teve O stun da Astra Que eu não entendi Porque foi tão de imediato Não tem ninguém no bombside Já cê Tá sendo um split na A Já foi Noridi e conseguiu esse primeiro abate Com o Sobo Dog na mão Tem lá a entrada Lobo da Sky Pra garantir o primeiro espaço Pra garantir a informação Não tem ninguém no bombside Tá feliz a equipe da Void E até agora A equipe Da defesa Não percebeu Não percebeu Que rolou Da Daia Amigos Não percebeu Que rolou Rotação E já planta a bomba Rapidamente Olha o encontro Olha o encontro Olha o timing Desse encontro Olha que perfeito Ele tomou muito dano E acabou abatendo Agora vai ter outro encontro Ali na base CT Troca muito bem O Zen Garantindo esse abate Mas o Zen Consegue mais um Tá ali nas costas Juntamente com seu companheiro Gui Daltônico Vai tentar pegar Alguma kill Pra garantir Pelo menos Um pouco De tirar esse armamento Mas tá todo mundo Observando no mesmo lugar Barulho já foi feito Mira na cabeça Gui Daltônico Muito bem Agora tem mais um aqui O Zen Vai tentar matar Consegue Dois abates Um divide um sonho Tira Muitas armas Três armas tiradas Jogou muito bem Agora O Gui Daltônico A equipe do Dede Amigos Fez um stack Lá pro A E demoraram bastante Pra perceber Que não era pro A Que era lá pro C Porque tinha um avançado No B E ele não entregou Informação De que vários Sons estavam sendo emitidos Do C E bom Tirando três armas Desse comprado Acredito que Abriram uma boa vantagem Pra poder fazer um forçado Exatamente Foi realmente Uma coisa estranha Uma coisa estranha Eles podiam ter olhado O mapa Podiam ter rotacionado E percebido Novamente Mais um avanço A equipe do Dede Amigos Avança Com muito gosto Eles tem essa dominância No Bonsaginar Muito grande A equipe da Da Void Da Inked Void Já percebeu Que esse avanço ocorreu Tá um pouco lenta Tá um pouco mais tranquila Spike na mão da Astra Mais tranquilidade Mas olha só Onde tá o líder da equipe O Dede Olha só Onde está o Dede Querendo trocar Void Norid Já consegue O primeiro abate Já é trocado De imediato Para o Dede Vamos botar Na tela do Dede Porque ele tá garantindo Muita coisa Ali Olha só O Slay Tá devagarinho Vai chegar de ladinho Vai abrir Para o lado errado Slay Cuidado Meu amigo Meu colega Tá ali Olha só O avanço Do Pitbull Que já toma Dozena Rapidinho Rapidinho Slay faz barulho Na porta Para poder trocar De Bombside A troca acontece Muito rapidamente Não tem nenhum jogador No Bombside De ser novamente Muito tranquilo Para o time Plantar essa bomba O time Da Reptivoid Vai plantar Com tranquilidade Tem uma Jet Lurk Lá atrás Bem recuada Vai plantar Com tranquilidade Esse Bomb E agora É o momento do retake Tem o Lobo da Sky Para pegar a informação No CT Vai saber Que tem um jogador Por ali E agora Tá chegando a Jet Por trás Ninguém sabe Do posicionamento Do jogador Agora vai devagar Vai lento Vai um jogo calmo Com calmaria Que momento perfeito Meu querido Leva Com tranquilidade Agora Fica ali Guida autônico Zen consegue Um abate Minhal consegue Dois Pegar ali Olha como Jogou o Zen Com três abates E eu queria dizer Três na zero Era para ser O round Da Dedé e amigos Mais ou menos A gente Presenciando aqui No E Cup No E Series G Cup Um três zero Um três zero E amigos Quando você Vê um três zero É porque a economia Da equipe adversária Está quebrada E bom É Quase Quase Que o rei do timing Também conhecido Como Dedé Consegue levar Esse round Mas Não foi dessa vez Ele conseguiu Levar Skye Foi um worker Perfeito E vamos botar Na tela Desses defensores Que estão avançando Um pouco Eles sempre Tentam pegar Um pouco de kill Um pouco de avanço Vamos botar Na tela Do pit book No timing Que eu coloquei Já morreu Bota a parede Rabo Para proteger Esse bomba Sai de olho Onde está o Norte Muito bem Posicionado Meu amigo Muito bem Posicionado Vamos lá Para a tela Do Zen Para ver Como é que ele está Ainda Ele vai para o Bombside Onde tem Dois jogadores Finalmente Finalmente Tem dois jogadores Ali bem posicionados No ser Para ganhar espaço Para não deixar O bombside Liberado Mas olha só O bait do século O bait Do século Vai ser para o Bombside E novamente O time Da Dede Amigo Não reparou ainda Essa demora Para entrar É porque Galera Todo mundo Ratacionou Há muito Tempo Já vai plantar A bomba Com bastante Tranquilidade Com bastante Espaço Somente O Harbour Chegando ali Pelo meio Mas já se exportou Já disse Exatamente Onde ele está E quero só ter jogador Chegando ali Pelo céu Olha Vamos botar No Dede No líder Da equipe Com essas Cunezinhas Da gente As famosas Facas Tramontina É Dede Agora esse é Momento De brilhar Já leva Um Leva Dois Leva Três Leva Quatro Zem Que que é isso Meu amigo Só tem uma Cunezinha Não consegue O abate E a cabo Round Pro time Da Dede Amigos Mesmo Guida Autônico Levando Dois Abates De xerife Que jogou Muito bem Mas não Garantiu Nesse retém Amigos Nós vemos Novamente Uma rotação Muito rápida Pelo time Da Dede Não Pelo time Da Ae Pelo time Da Dede E acredito Que isso está Sendo um Pecado Que eles vão Ter que pagar Aos poucos Porque eles Estão Tendo que Carregar Uma cruz De um 4-0 Amigos E isso É pesado É pesado Você não pode Estar rotacionando Por qualquer Barulho Você tem Que ter A calma Exatamente Galera Tem que ter A calma Tem que ter A paciência Para rotacionar Com tranquilidade Mas não O time Da Dede Amigos Automaticamente A roda Se escuta Um barulhinho Aí é um Problema Meu amigo Aí é um Problema Muito grande Só tem Somente O árbol Ali naquele Bombe Side Que fez Uma paredinha Para dar Uma proteção De leve No seu Bombe Aí vão Tentar Fazer Um Barulho Novamente Aqui já vai perceber Que tá vazio Bombe Side Da B Tá vazio 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 Vai lá Sky Lobar Para pegar Um pouco De informação Para entender Onde estão Os jogadores Pegou Ei Mordeu Cuidado Com essa Mordida Meu amigo Meu amigo E vai Matar O Lipe Que que é isso Lipe Calma Amigo Calma Amigo Lipe Vai ter ali O plant Da bomba Vai ser Efetivado Guida Tônico Consegue Mais um Abate Vamos botar Na tela dele Na tela do homem Vai pegar Essas costas No momento Certo Se não Fizer barulho Garante O abate Do Mial Meu amigo Olha essa Bang na mão Lipe Tá ali Somente Com dois Companheiros De equipe Tá difícil Tá complicado E agora Banga O time Inteiro Fica complicado Sobra somente O Lipe Pra tentar Defusar Essa bomba Que realmente Vai ficar Muito difícil Ele vai ter Que botar Esse escudo Mas Provavelmente Vai tentar Mas não vai Conseguir Pouco tempo Avança Do Nori De três Abates Amigos Mais de três Rounds seguidos Perdendo Eles já ganharam O bônus E nem com o bônus Eles estão conseguindo Acompanhar A equipe Do Voile E pessoal Caramba O time Do Dedé Toda hora Morre com Skill na mão É avanço Desnecessário E eles tem que Buscar esse jogo Pensar um pouco mais Em que Transformar esse jogo Porque eles tem que Jogar junto Basicamente Um banga O outro abre Um usa smoke E o outro Abusa Disso Pra poder Puxar um fake Exatamente Vamos pra mais Um round Com vocês Aqui Devagar Se vai longe Meu amigo Devagarinho 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 Olha lá Trocação sincera Que vai ter o miau Com pitbull Vai ter rápido Vai ter Abre pitbull Abre miau Ninguém abriu Recua todo mundo Ao mesmo tempo Olha que tá avançado Tá avançado Nosso colega Guidal Tônico Olha lá Como tá A entrada Perfeita Do time O Ein Tá ali Marotado Ninguém sabe Da posição dele Mas vai vir um bombinho O Sport tá rapidão Esse jogador Sportou nada Meu amigo Pinou Que que é isso O Ein O cara do seu lado Você pinou Horrores Meu amigo Infelizmente O Zen Levo O Ein Que não consegue Se abate O time da defesa Já perdeu Completamente O controle E agora Meu amigo Xerife na mão É um sonho Tem o pitbull Ali com aquela Machal 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 É o jogador Do tiktok Que tá bem famoso Com esse bordão Bem legal Eu acho que é um jogador De diamante Né Bom Eu sei que ele joga Um normal game Vamos lá Pitbull Tá tentando levar Aqueles abates Mas não garante Absolutamente nada Fica somente O leap no mundo Como a xerife Não garante O ponto 6 a 0 Se fosse eu Cabeceava Esse C4 Ele deixou Bater no cabecejo Bom Amigos Depois Seis rounds seguidos Seis rounds seguidos Nós entendemos Que É passeio Eles vieram A passeio Porque Aqui Não tô conseguindo Entender Se é o The Range Dedé puxando A Alpia Pra poder ver Se consegue Mudar o destino Desse jogo Porque Tá difícil A economia Do time Da Void Está incrível Exatamente A economia Perfeita Pro time Da Void Agora puxa Uma Alpia Pra ver Se consegue Garantir Algum Abate Vai ser Um bucha Ali pelo B Tá aqui O Joyce Sozinha Que separação De bomba Estranha Rola Ali Também Um ultimate Que pode ser Até um fake Sabia Porque aqui O Joy Vai passar Lá Pro Bomb A Rapidinho Rapidão Rapidex Olha um avanço Olha a Viper Já conseguindo avançar Tem granada Tem bang Tem tudo O Zen já consegue Um abate Vai garantir O Gui Daltônico Mais um Pra pegar E equilibrar Esse jogo Olha só O Gui Daltônico Levando um Mas olha onde Tá o Slay Aquele posicionamento Dali que eu falei Logo no início Do round Tem o teammate Dos atacantes Noridi está Bem tranquilo Com o seu teammate Pega a arma Da mão Meu colega E finalmente Dedé e amigos Conseguem pontuar Em cima Desses 6x0 Finalmente Dedé Ele conseguiu Puxar a sua up E fazer Uma certa diferença Mas Nós vimos Que perdendo Três Três aliados Eles vão acabar Quebrando um pouco A sua economia Porque Tantos rounds Perdidos assim Você ganha o bônus Mas o bônus Não é um milagre Exatamente E aquela ultimate Da Viper Não pegou a bomba É Eu vi que ela fez Muito atrás Ela não auxiliou Em nada Ela poderia ter Puxado um pouco Pra frente Pra ver se pegava Ainda um pixel E acredito que A Killjoy Ela demorou Muito tempo Pra jogar O seu nonichame Que poderia ser Crucial Nesse avanço Da equipe Da Dei amigos E bom Vemos que A economia do Leap E do Pidbus Está bem quebrada Eles estão tentando Acompanhar a sua equipe Olha o rush rápido Ali do Dedé Acabou errando o tiro Morre o Pidbus Seu companheiro de equipe Agora ele fica sozinho Com sua alpe Vai tentar trocar Consegue trocar Lá com o seu amiguinho Querido Zen Vamos botar Na tela do Dedé Com essa alpe De dragãozinho Gostosa Bonita Acabou tomando Um estompo Do lobo Vem Bang Vem a maré Vai virar E virou mesmo Mas não virou Em ninguém Virou na lá mesmo Então agora Vão rotacionar Vira, vira, virou Literalmente Está só Sky aqui Que não sabe Do posicionamento De ninguém Está na sua cola Viu Pega, pega Pegou Essa ultimate Cuidado Minha galera Tem jogador Ali no céu Está tentando Ganhar espaço Pode plantar A bomba astra De imediato Já está bem Tranquila Para plantar Vai conseguir pegar Um abate Lá em cima Olha a alpe Do dedé Está perigosa Essa alpe Consegue plantar A bomba Rapidamente Tem trocação Aqui Vai ter trocação Sincera Aqui Olha só Dedé Já puxa Su ultimate Suas cunazinhas Da gente Olha o miau Cantando Muito bem Essa Vandal Que que é isso Meus amigos Que bagunça Que caótico Olha Que que é isso Dedé Meu amigo Aí não tem como Lhe defender Meu colega Dedé Não tem como Lhe defender Realmente Essa pinada Lhe prejudicou E muito Vitória dos atacantes 7x1 É inevitável Não tem como Todo dia É um 7x1 Diferente E amigos Curiosidadezinha Do Harbo Se você lutar E não escutar Um tom Amigo Você não pegou Ninguém Na sua ult De início Então já saiba Brother Dá o fora Os caras já viraram Por muito tempo E vindo mais uma vez Com o econômico Por parte da equipe Da Dedé E amigos Que amigo Tá machucando Tá machucando Porque a equipe Da Void Está amassando Sem pressentimento Vai ter uma Vança lida Do Dedé Um pouco lento Mas não vai botar Muito o cara Que já escutou Mais de 3 jogadores A Lei Tá tentando pegar Uma informaçãozinha Saber onde os jogadores vão Olha só Abertura perfeita Porém não conseguiu Abate Tá lá Ultimate do Zen Vai conseguir Provavelmente A tirar O que é isso O que é isso Você viu Você viu Meu amigo Zen Você viu Zen conseguiu Mais um abate Slay consegue outro E agora complica um pouco Porque tá lá o Slay Só marcando as costas E vai vir Dois jogadores Do seu ladinho Slay Pelo amor de Deus Meu amigo Alinhou Quase que alinha O jogador Vamos botar na tela do Lipe Vamos deixar na tela Desses dois jogadores É isso aí Lipe com oito de vida Guidal Tônico com seis Somente eles dois Os dois pelas costas Os jogadores Da Void Tem essa informação De que estão os dois pelas costas Tem um avanço rolando ali Vão avançar Pra pegar os dois jogadores Rapidamente Pega já a informação Do Guidal Tônico Tem a informação Do Lipe também Agora só sobra O Guidal Tônico Que vai guardar essa arma Vai sair correndo Pro colo da mamãe Consegue o gol Levar esse abate Em cima dele Ele disse Eu vou guardar O Guidal chegou nele E falou Vai não bebê Vai não O Zen Quase Quase Perdeu uma troca Contra um Uma Classic Com quatro de vida E Amigos Eu acho que machuca Bastante no ego da gente Se a gente perder Uma troca Pra uma Classic Estando de vandal E bom Bombinho Eu não sei porque O Bombinho É o inimigo Da informação Ele passa pelos inimigos E não alerta Ele passou Passou do lado Do rabo E nada E buscando agora O armado Do time do Dedé E amigos Exatamente Um avanço Ali novamente Dominando o Bombissage Da A Dominando bastante Olha só a câmera do Dedé Vai bangar Pra pegar esse jogador Vai tentar pegar o Norid Mas não vai ter sucesso Vai ter ultimate lá no Bombissage Da B Por que? Saúde Meu amigo O que que é isso? Olha onde tá o Slay Olha onde tá o Slay Já dentro do Bomb Ninguém tem essa informação Vai jogar seu nono enxame Exatamente no lugar que tem jogador Pra pegar essa informação Perfeita Tá lá Tentando se esconder o Pitbull Não vai obter sucesso Vai conseguir uma kill E agora Tá difícil Pros dois times Tá muito complicado Vai ter bang Vai ter tiro O que que é isso Gohan? 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 Meu amigo Eu não consegui ver nada disso aí Mas queria dizer Que o Meow Tem a mira E o Gohan Garante Quatro abases Garantindo um round Belíssimo Pro time Da Void E olha só Eu queria dizer Que a saúde da Killjoy Não dá pra defender Sinceramente Eu não vou defender a saúde Amiga Eu não consigo entender Se foi um misclick Ou se Teve uma falha Técnica Mental Porque Amigos Da onde saiu Essa ideia De usar a saúde Da Killjoy? Não tinha ninguém no meio Não tinha ninguém no meio Literalmente ninguém Só tinha ela e Harbo Da onde ela tirou? Harbo Será que você Fez um fake? Fake neri? Fake neri Fake neri Você lançou um fake neri Rush Lá no bombicide No meio Olha só Esse avanço Tá tentando trocar Eita meu amigo Seguei Seguei a mim mesmo Seguei a todo mundo Seguei a Deus e o mundo Vamos pra essa trocação sincera Conseguem recuperar a bomba Agora estamos recuando um pouco Lá pro bombicide da A Onde olha quem tá Dominando Absolutamente Tudo É o Nurid É o Lurken O maior Lurken do Brasil A partir de agora É o Nurid Vai pegar a informação Perfeita do En Vai pegar essa aqui O que que é isso? Eu perdi essa trocação sincera Meu amigo Vai um na frente do outro Mata um Mata o outro Mata o outro Mata eu Que que é isso? Sobra somente o Harbo E o homem Lá juntinhos Casadinhos Que balinha Gohan Gohan Você tá Muito mirudo Com Amira chiclete Miau é uma guria Gente eu não sabia Caramba Perdão A gente não sabia tá E olha o que eu fui falar Com o time da Void E eu não ouvi Voz de mulher Ou será que Já já Vou lá pedir desculpa Pedi uma desculpinha Pra minha querida Miau Que tá jogando demais O Zen também Tá carregando Olha isso Os 20 quilos Amigo Deixa pros outros Deixa pros coleguinhas Seja legal Seja humilde Com seus amigos Humildade com o Slay Que ainda não matou muito Humildade com seus colegas Cara Todo mundo fica com Skills legais Olha Esse Norid É um monstro Será que vai ter Mais um jogo? Ou a equipe Do Dede e Amigos Ainda vai buscar? Eu acho que tá Um pouco difícil Já vem parede ali Pelo meio Pra fazer aquele barulho Olha de novo Olha de novo Esse avanço Que rolou Mas não rolou Olha a Mirinha Chiclete Meu amigo Chicletinha Chicletinha Na cabeça Dos seus inimigos Consegue levar O time todo Da Void Já tava B Eu nem vi Esses caras passando Acabou perdendo Ultimate Mas tá tudo bem Tá tudo ok Tá tudo zen Tá tudo zen né Toma uma grande Gohan Fazendo aquele Eu não vou dizer nada Porque se eu disser Alguma coisa Eu vou dizer Gohan Que que é isso Gohan Por favor Me adiciona Nesse Valorant Eu acho que foi ele Que me adicionou Eu vou até verificar Porque Que Lurk Perfeito Eu Gostei muito Do tipo de gameplay Do zen Mas ele não acerta Muito as outras Da Da raise Mas amigos O que o Gohan Tá mostrando agora De gameplay Caramba Ele tá fazendo Um ótimo trabalho De Lurk Ele tá trabalhando Muito bem Com a sua equipe E os seus skills Nunca erram Ele sempre Banga alguém Ele sempre pega Muita informação Com o cachorro Agora fico Caixonando eu Se o time Da Void De ganhar esse pistol Já era Já era O time Da Dedé E amigos Necessita 100% Desse pistol Agora Precisa Com toda a sua alma De rezar 35 avemarias Pra ganhar esse pistol Vamos lá No avanço Vamos colocar Na tela do homem Da Jet Do Dedé Vai roxar Ali pela árvore Na qual tem Dois jogadores Mirando A Astra E a Reise Vai dar um dash Rapidíssimo Pra escapar Dessa bala Consegue um Consegue deixar A Reise Ultra Mega Power Meada Que que é isso O Dedé Jogou muito bem Agora Tá chegando Os jogadores da defesa Pra fazer esse retake O Dedé Já tá lá O Dedé Já tá esperando Alguém abrir pra ele Que ele quer o Ace Ele tá com gosto De kill Ele tá com sangue Na boca Dedé Dedé Tenha calma Meu amigo Tenha calma Muita calma Nessa hora Meu amigo Dedé E é isso aí Pitbull Três A Baxi A gente nem viu Esse cara jogando Ele foi pelo Comissário da B Quietinho Quietinho Sempre espere Um Lurker Porque eles são cruéis E amigos Eu não sei se estamos Vendo mais um vídeo Do Youtube Classificado como Fiz onze E virei Ou deixei fazer onze E virei Ou Foi uma Intervenção divina Por parte do time Do Dedé E amigos Que Rapaziada Eles conseguiram Segurar mais Dois rounds Que vocês sabem Pegou o pistol round O próximo é gratuito Exatamente Agora Provavelmente O time Do Dedé E amigos Vai conseguir Esse round Agora Que é armado Full armado Tô vendo Vandal Fenton Bulldog Bulldog na mão De um homem Que joga bem Meu amor Não é Bulldog É Vandal Já tem um cachorro Pegando informação De que não tem ninguém Na árvore Consegue esse avanço O Dedé Vai garantir espaço Já vai dizer Pra seus colegas De equipe Galera Pode vir Que não tem ninguém Pode plantar a bomba Aqui onde eu tô mandando Eu sou o líder Da equipe Eu digo Quando vocês plantam A bomba Vocês fazem Vai ser um split Completamente ali Vai chegar Todo mundo junto Todo mundo Coladinho de pistola Olha só A equipe Vai tentar trocar E vai tomar De Fenton Mais Dedé E Slay Consegue um abate Que que é isso Deixa eu passar Dedé meu amigo Tenha calma meu colega Meu querido meu amigo Quase Miau A garota Que está jogando Nessa gameplay Bonitíssima Quase buscou O round Pra gente Mas olha Queria dizer Que eu estou orgulhosa Da minha alma Ela está buscando O jogo Ela tentou Levar Dois abates E bom Levar Duas armas Do time inimigo Foi bom Porque está Forçando A Killjoy A fazer Uma meia compra E bom E bom O rabo Está só Com o agosto E acredito Que Esse round Pode até ser Da Void E eles podem virar Esse game Olha esse avanço Olha essa granada Por parte Do Zen Vindo Muito Em boa hora Vai ter um avanço Vai ter por cima Uma trocação Com o Dedé O Dedé está mais em cima Ele também Está todo mundo avançado Ninguém tem ciência disso Vai ter Bang Vai ter Bang Sim O timing perfeito Da Bang Olha só O Dedé consegue Esse abate Vai garantindo vantagem Mas o Gorro Tem mais mira Do que todo mundo Meu amigo Meu amigo Meu colega Meu colega Tenha calma E seja humilde Com seus amigos Seis balinhas No pente Mas olha o homem Bem posicionado Já recorou um pouco O time da Dedé Amigos Que agora está Com poucos jogadores Já explotou Já vai levar A bala Para a Vaque Pode chamar O Vaque Que depois dessa bala Mais Mou Que é preocupante Agora está somente O En E o nosso Um digníssimo O Harbour O Lipe Sozinhos no mundo O Lipe não sabe O que faz Sabe que está com a Spike Quando sobe Para onde vai Bom Fazendo um 4x2 Eles tem que abrir Uma pequena vantagem Mas parados Não vão a lugar algum Olha Eu quero muito Comprar essa faca Vamos falar da faca Do En É muito linda Olha a Bang Vai vir Perfeitinha Meu amigo Que Bang Curta A Bang Não chegou Nem a entrar No Bomber Então não ia Bangar ninguém Ele só passou Da parede E acabou Match Point Map Point Galera Lembrando Nossa Essa parte Do campeonato Ela é em pontos Corridos Não é MD3 São dois mapas Vamos ter Lotus E Heaven Daqui a pouquinho Para vocês Vamos para mais um Audi Que olha só A equipe da Void Está muito 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 confortável Amigos Eu avisei Que esse armado Vindo da Da equipe da Void Ia machucar E bom Machucou Faquinha da Kunai Faquinha das Kunais Da Jet As famosas Facas Tramontina Corte Tramontina Corte Tramontina Corte rápido 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 Está ali o Slay Muito bem posicionado Já esperando o avanço Ocorreu o avanço Gastou todas as suas Utilitárias Agora leva o Gohan Vamos botar na tela dele Porque o homem está minuto Vai conseguir pegar Um pouco de informação Está lá o Slay Já chegou junto Já matou três Que que é isso Slay Vamos ter piedade Com seus coleguinhas Acabou o game 13 a 3 Para o time Da Empe de Void Vamos botar na sua carinha Para a gente falar Sobre essa Esse game Foi passeio Eu acredito que foi passeio Porque Acho que não foi Só superioridade Tática Mas Era bala Era bala o tempo inteiro E amigos E Cara Sempre presta atenção No Lurker O Lurker Sempre pega o time O Lass Sempre mostrou Sempre mostrou Todos os Masters Todos os Champions O Lass falou Sempre mostrou Que o cara mais importante É o Lurker Porque ele pega informação Ele pega kill Ele pega tudo Exatamente Vamos dar um intervalinho Para o pessoal reiniciar o PC E já já A gente volta Infotec A melhor conexão via fibra de Serginho Sempre um ótimo Sinal Você já conhece o melhor Game Center De Sergipe Divirta-se E treine com seus amigos Em supercomputadores E consoles De última geração E vários jogos A sua disposição Tudo na High Tech Foi desenvolvido Para você poder curtir A melhor experiência game Numa estrutura Incrível High Tech Arena A melhor experiência gamer de Sergipe Avenida Jorge Amado 1116 Jardins Tá vendo isso? São sinais Sinais de nosso estado Ainda mais acelerado E do nosso povo Muito mais conectado Tudo porque Entre nós De norte a sul Tem uma provedora De internet de Sergipe E a altura Das maiores do Brasil Por isso Ter Infotec Aqui com a gente É sempre um ótimo sinal É sinal de jogos Sem lag E de aula Sem delay É sinal de reuniões Sem voz de robô E de filme Sem aquele trava-trava É sinal de vídeo Que não demora Para carregar E muito mais É sinal de notícia De placar De dancinhas De stories De fofoca Tudo em tempo real Porque tem um monte De gente nossa Trabalhando Para que nossa gente Continue recebendo Todos esses sinais 24 horas por dia Tá vendo esse sorriso? É sinal de Infotec Pergunte a quem tem E você vai descobrir O que eles já sabem Infotec Sempre um ótimo sinal Infotec Sempre um ótimo sinal Porque nem alguém De reunião online A internet caindo Trabalho da escola A internet caindo A internet caindo Minha série preferida Meu jogo já não rola A internet trava Já não aguento mais Você deve fazer em Fotex? Infotec É mais conexão É ótimo sinal É vibra sem comparação Éuguês Infotec É o segundo É a média A melhor conexão via fibra de Sergipe, sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se, treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração e vários jogos à sua disposição. Tudo na Hightech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência gamer numa estrutura incrível. Hightech Arena, a melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado, 1116 Jardins. Tá vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem leque e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Tá vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. Minha série preferida, meu jogo já não rola. A internet trava, já não aguento mais. Eu já falei Infotec? Infotec é mais conexão. Óptimo sinal, é fibra sem comparação. Infotec é mais velocidade. A pressa, a qualidade é bem. Mais rápida e não trava não. Infotec, a melhor conexão via fibra de Sergipe. Sempre um ótimo sinal. Você já conhece o melhor game center de Sergipe? Divirta-se, treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração. E vários jogos à sua disposição. Tudo na Hightech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência gamer numa estrutura incrível. Hightech Arena, a melhor experiência gamer de Sergipe. Avenida Jorge Amado, 1116, Jardins. Tá vendo isso? São sinais. Sinais de nosso estado ainda mais acelerado e do nosso povo muito mais conectado. Tudo porque entre nós, de norte a sul, tem uma provedora de internet de Sergipe e a altura das maiores do Brasil. Por isso, ter Infotec aqui com a gente é sempre um ótimo sinal. É sinal de jogos sem lag e de aula sem delay. É sinal de reuniões sem voz de robô e de filme sem aquele trava-trava. É sinal de vídeo que não demora para carregar. E muito mais. É sinal de notícia, de placar, de dancinhas, de stories, de fofoca. Tudo em tempo real. Porque tem um monte de gente nossa trabalhando para que nossa gente continue recebendo todos esses sinais 24 horas por dia. Tá vendo esse sorriso? É sinal de Infotec. Pergunte a quem tem e você vai descobrir o que eles já sabem. Infotec. Sempre um ótimo sinal. E já estamos de volta rapidamente para o jogo. Agora é o quê? Agora vemos uma Heaven. E amigos, sabemos que a Heaven é o mapa da Laude. E sendo Laude, é tudo BR. E vamos lá para os picks dos times atacantes, defensores. Ioru? Ioru? Ah, tá. Ah, achei também um susto aqui, rapaz. Ah, tá. Dreadlock? Dreadlock, mano. Dreadlock. Estamos aí. Não, não. Também tá na gente. Não tô gostando, não. Eu vi uma Dreadlock. Eu não sei se eles estão puxando. Só pra dar um medo. É pra dar um cânico na gente aqui na transmissão, né? Pro público dizer... Epa! Nós vemos que a equipe da Void gosta de Double Smoke, né? Exatamente. Vamos falar sobre os picks dos agentes. Já do time da Void. A Miao, né? Que agora, consertando, já pedi meus mil perdões. A gatíssima da Miao, que pegou a sua Viper Viper. É complicado, né? Gohan, já pegou a sua Sky, que joga muito?